Voltei, 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 voltei R7, tá ligado? R7, o cara do... Que fode as novinhas, tá ligado? Fode elas, fode, fode E avisa, avisa, avisa a porra Avisa lá, paz novinha Que hoje eu só quero a buceta Hoje eu vou comer buceta Hoje eu só quero a buceta Peruna, buceta, peruna, buceta É hoje que eu vou comer tua xereta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Avisa lá, paz novinha Que hoje eu só quero a buceta Hoje eu vou comer buceta É hoje que eu vou comer tua xereta Voltei, voltei Voltei, voltei R7 Tá ligado? R7 O cara do Que fode as novinhas, tá ligado? Fode elas Fode, fode E avisa, avisa Avisa a porra Avisa lá, paz novinha Que hoje eu só quero a buceta Hoje eu vou comer buceta Hoje eu só quero a buceta, peru na buceta, peru na buceta É hoje que eu vou comer tua xereta Vem me comer Vem, 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 vem 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 Avisa lá paz novinha Que hoje eu só quero a buceta Hoje eu vou comer buceta Hoje eu só quero a buceta Peru na buceta Peru na buceta Hoje eu só quero a buceta Peru na buceta É hoje que eu vou comer tua xereca Eeeeh Eeeeh Esse é o Manu Vitor Lima Lima É o, é o terror do Youtube Eeeeh É nóis